Olá pessoal, ótima tarde para vocês, estou de volta com mais programa TVK, mais ofertas, você que esperou a semana passar e não comprou o carro, pegou o final de semana a pé, hoje você encontra, a partir de agora eu trago para vocês as melhores ofertas, lembrem desse site www.comprovenet.com.br, pronto, vamos lá, rola as ofertas para mim. Mais ofertas para vocês, eu falo da atual Volkswagen, alô, e como é que vai, tudo bom? Como é que você está, meu jovem, bom demais? Vamos empachar daí? É, rapaz, final de semana, resultado final de semana. Prometeu, né? Prometeu. Cumpriu. Com certeza. Vamos lá para as ofertas de hoje, a atual Volkswagen, vamos na linha de... Dezembro é época de viagem, aí a atual separou o carro para a viagem. Revisados e garantidos. Com certeza, com certeza. Então, com certeza. Fox 2009, completinho, é, câmbio automático, fino, R$ 34,990, Kennedy. R$ 34,990, o próximo é qualquer... O próximo é uma Space Fox 2013, fina, essa é a i-trend, com rodas de galeva e farol de neblina e sensor de ré. Essa está por R$ 39,990. R$ 39,990, tem que ver o melhor isso aí na vista? Muito bem. Toda hora, chega para cá, um carro desse zero é quase R$ 60 mil. Muito bem, vamos lá, o próximo carro. O próximo carro eu tenho também para vocês uma Saveiro Cross, essa já é para viagem, mais para dentro, mais esportiva. Essa é por R$ 39,900 também. R$ 39,900, 2011. Pode puxar o próximo, vamos lá. Cross Fox, esse é fino, R$ 9.000 km rodado, R$ 2.012, fino, 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 esse é R$ 39,990. R$ 39,990. E agora você guardou uma surpresa aí, pessoal, né? O pessoal que quer viajar com qualidade, requinte, nosso fino C4 Picasso, é um carro bem espaçoso para a família, essa é preço promocional, essa é para não perder oportunidade. Por isso você nem vai falar o preço, né? Não vou falar o preço. Quem quiser tem que ligar para cá. Faça uma visita. 2101-8068 ou 8856-8131. Aloy. Vamos falar com o Aloy, faça um negócio. Muito bem, muito bem. Muito obrigado a você pelas suas informações. Obrigado, querido. Bom final de semana. Amém. Vamos lá, próximas ofertas. Estou de volta com mais ofertas para vocês. E falando da Nissan Coupe, gente, eu tenho uma grande novidade para vocês. E aí, Sando, como é que vai? Tudo bom, querido? Prazer, cara. Olha, hoje nós vamos falar dessa máquina aqui, que é o Centra, é isso? Com certeza, é o lançamento mundial da marca. É o mesmo carro que anda nos Estados Unidos, que tem aqui em Valadares hoje no Brasil. Muito bem. Agora vejam bem, para entrar no Centra é muito fácil. Basta você ter a chave, não é isso? É, uma chave inteligente. A chave inteligente que está aqui na minha mão. Com sensor de presença. E acompanhe para você ver. Olha só, um simples toque aqui na maçaneta e já está aberto o carro, não é isso? Vamos lá, Sando? Vamos lá. Então, vamos conhecer a máquina por dentro, olha só. Deixa eu entrar aqui para que você possa conhecer de perto. Pode vir cá, por favor, Sando. Deixa eu mostrar para vocês. Aonde que eu baixo o vidro? Como é que é? Primeiro para ligar, olha só. É só pôr o pé no freio, né? E apertar o Start. Olha o painel que acontece, olha só. Gradativamente, ele vai acendendo. Deixa eu baixar o vidro aqui. Qual que é o vidro aqui? É esse aqui. Baixar o vidro e fechar a porta. Confortável, bancozinho. Muito bom esse carro. Comando de sono volante, é isso mesmo, cara? Temos tecnologia, conforto. É um carro gerado do zero. Esse carro, para você ter noção, aço escovado, com detalhes cromado. O painel todo emborrachado. Você pode apertar para você ver a diferença. Diminui os ruídos, né? Na verdade, o concorrente é tudo de plástico. E o que acontece? Retrovisor eletro-cromático, com teto solar elétrico. Olha só que bacana o teto solar. Olha aqui, olha que legal. Olha só o teto solar. Que maravilha, hein, cara? É um câmbio que é muito bom. E se falar que, em termos de tecnologia, tem um sistema FlexArt. Elimina o tanque de combustível que você tem. O tanque reserva. Esse carro é Flex. Então, a partir do momento que você abre a porta, ele já começa a ser aquecido. Não é coisa de segundos. É usado nos Estados Unidos, em cidades mais frias, certo? Então, você não tem esse problema de ligar o carro mais, não. Pô, é um carro espetacular. Então, está aqui para vocês. Eu estou mostrando o Nissan Sentra. E você que quer obter mais informações, quer conhecer do carro, quer fazer um test drive, liga aqui para a Nissan Cope. Código de área 33, o telefone. 3340-0005. E tem o celular que fala comigo. Pode falar comigo, vai ser o maior prazer. Pegamos o carro na troca. Fazemos qualquer negócio. Meu nome é Sandro, 33DDD, 8441-8441. Obrigado, você. Sucesso para você. Você sabe que eu considero você demais. O programa é ótimo. Bom negócio para você. Sucesso. Vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui de Teoflantoni, da Total Chevrolet e Van Dias. Como é que vai você? Tudo bem? Já mostramos vários lançamentos da Chevrolet. E agora, para este mês, nós temos grandes promoções na linha Zero Km. É isso? Com certeza. Nós temos aqui alguns carros que nós vamos apresentar agora. Preços e o mais interessante, taxa zero. Muito bem. Para começar, pode ser a S10. Esse carro que é um carro fantástico, né? Uma preferência, vamos dizer, nacional para quem está aí com sua fazenda. A S10 é a caminhonete hoje mais vendida no Brasil. Ela vem a motorização a diesel e gasolina. Hoje nós temos a S10 com taxa zero. Olha só. Você entra com 50% até 36 meses sem juros. A segunda oferta que nós temos está aí no Cruze. É o carro. Cruze. 60% e divide o restante em suaves prestações, né? Porque sem juros. Então, você que estava programando em comprar o seu carro para frente, a hora é agora. Vamos lá. A terceira oferta que nós temos é esse fantástico carro. Olha como ficou bonito. Com o modelo esportivo. Esse é o Sonic. É o Sonic. O Sonic esportivo, ele é motor 1.6. Esse é o top de linha, 59,900, mas eu tenho taxa zero para ele. Olha só. Esse vem câmbio automático, esse vem airbag, ABS, banco de couro, som com MyLink. Mas ele parte no valor de? De 45,900 já tem ele. A motorização é uma só? 1.6, uma só. Muito bem. Lindo o carro. Motorização unificada. Se tem alguma dúvida, pegue o telefone, liga agora, fale com o Ivan Dias. Lembre-se que o seu carro vale como percentual de troca, sujeito a avaliação, claro, né? Com certeza. E, aliás, muito bem avaliado aqui na Total Chevrolet. O telefone está aqui embaixo do vídeo. Código de área 33, o número? 3522-3690. Ou pelo celular. Ou pelo celular, que é 33 também, 885-22-2629. Muito obrigado você pelas suas informações. Sucesso para você, bons negócios, tá bom? Obrigadão. Vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês. Eu falo de moto, zero quilômetro, eu falo da GV, motos. E aí, tudo bem com você, Rubens? Tudo bom, senhoras de bom dia. Hoje nós temos novidade aqui, não é isso, meu? É, sim. Vamos voltar com uma que foi anúncio durante a semana e vamos falar de outra novidade. A primeira que eu tenho é essa aqui, olha, a 150 VIP. A VIP é uma moto da Marvel, uma moto baiana, 50 cilindradas, é uma scooter. O preço dela é de R$ 4.900, com 36 parcelas de R$ 255, sem entrada. A segunda que nós temos, a segunda, a segunda foi essa... A Johnny. A Johnny, a Johnny, a Johnny. A Johnny, é a 150 cilindrada, moto com carenagem, muito bonita. É uma moto já atualizada, já uma moto moderna. O preço dela está R$ 6.490, com 36 parcelas de R$ 335. Com R$ 1,00 de entrada. É um dia do sem entrada, é pelo seguinte, o cliente vem aqui, não tem, eu dou meu R$ 1,00, eu boto R$ 1,00. Ah, é, garoto, vai vender tudo. E agora nós temos essa aqui, a Marvel, 50 cilindradas, olha o porte dela. Deixa eu caminhar aqui, pode mostrar aqui, pessoal. Olha, eu vou subir nela para você ver. Olha, gente, eu meço R$ 1,79. Eu meço R$ 1,79. Ela é robusta, né? Chega pra cá, por favor. Que espetáculo. Essa moto sai por quanto hoje? Essa moto hoje ela está por R$ 4.590. R$ 4.590, que gracinha, olha só. 36 parcelas de R$ 235. Liga agora, eu tenho informações, código diário é 33, o telefone aqui é 32... 3278-9595. E temos um celular novo também, da Oi 8723-7019. É só ligar aqui e falar com o pessoal daqui, que vai ser muito bem atendido. Vem tomar um cafezinho com a gente aqui e ver as novidades que nós temos. Obrigado a você, Rubens. Um ótimo pra tarde e bons negócios, tá bom? De volta com mais ofertas e eu falo do Vale do Aço. Eu falo de Ipatinga, da Ford Brasalto. Serjão, como é que vai? Boa tarde, tudo bom? Bom demais. Não existe uma conversa, né, meu? Não tem pão, você está meio sumido do Vale do Aço, não? É um verão, ocupou muito tempo aquela coisa toda. Mas, enfim, estou de volta em Ipatinga, estou de volta no Vale do Aço. E hoje estou trazendo ofertas para vocês da Ford Brasalto. Carros novos, aliás, usados, revisados e garantidos pela Ford Brasalto, não é isso? Com certeza. E a primeira máquina que eu tenho, o que é, Serjão? Aí nós temos um Peugeot 207 Sedan 2009-2010. Esse carro aí eu tenho um preço especial para ele. A tabela dele aí é R$ 25,900. Até uns R$ 23,900 ele vai embora. Muito bem. Ao lado eu tenho um March. Ele é 1.0, um carro completinho. Ele é 2012-2013. É um carro também que está com um preço especial. Esse carro aí é R$ 23,900. R$ 23,900, olha bom o preço. Ao lado eu tenho um Focus aqui, ele é automático, né? É, o Focus Sedan GLX 2007-2008 automático. É um carro assim de muita qualidade. É um carro hoje também que eu faço um preço especial nele por R$ 29,500. R$ 29,500. Lembrando que tem financiamento também, né, Serjão? É, com certeza. Aqui ao lado eu tenho um Fiat Deia. Aí é um Fiat Deia Essence. Ele é 1.6. É um carro também completo. É um carro que tem um bagageiro de família. É um carro que eu faço ele hoje por R$ 33,900. R$ 33,900. Ao fundo ali aquele preto, qual que é? Ali é um Focus Sedan também, GLX automático também. Já é o modelo mais novo. Então, esse carro aí hoje eu faço ele por R$ 38,000. Lá na ponta eu tenho o quê? É uma Ranger? É uma Ranger XLS, cabine dupla, 4x4. É 3.0, turbo diesel. É um carro que hoje está com um preço especial. É esse carro aí, Ken, eu não vou deixar assim... Preço a combinar. Aí o cliente vem cá, vai ver o carro, andar no carro e vai ver que o carro é um excelente carro. É só ligar. E lá no fundo eu tenho um C4. Aí é um C4, ele é o exclusivo. É um carro que hoje também tem um preço especial. A tabela dele é R$ 42.000. Esse carro aí R$ 39,900 vão embora. Tá, e ligue agora, eu tenho informações com o Sejão aqui na Ford Brasalto. O código diário é 31 e o telefone, Sejão? O código diário é 31. O fixo é 2109-3003. E em Fabiciano também nós temos lá também. Que é o código de A31-3842-4000. O celular que fala com você? E o celular, o código de A também é 318751-4883. É isso aí, Sejão, muito obrigado. Eu que agradeço a nova vez. Um abraço para o pessoal aqui do Vale do Asco. Próximas ofertas. Final do programa TV Carro. Espero que você tenha encontrado o carro que você tanto procura. Se não, dá um pulinho lá no nosso Facebook, programa TV Carro. Assista, dá uma curtida, participe com a gente também. Deixe sua crítica, sua sugestão, tá bom? Amanhã eu volto trazendo muito mais para vocês. Que Deus esteja com todos. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fica agora com o Balanço Geral. É com você, Ricardo.